Fala galera, DR18MD aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, no nosso vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês que ainda faltam muitos Iconic Moments em vir nesse PES. Isso mesmo, tem muito Icon que ainda não veio nenhuma vez para o PES e eles já estão na data base do jogo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos esses Icons que ainda vão vir nesse eFootball PES 2021 Season Update. Se for possível, dê seu like aí meu amigo. O like está ativo? Muito obrigado pelo seu like. Se for possível também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muito. E claro, se não for inscrito aqui do nosso humilde canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Fez isso? Agora sim, você é um inscrito fiel aqui do canal DR18Gamer. Antes de mostrar aqui para vocês quais são esses Icons que ainda não vieram, eu sempre tenho uma galera aí que pergunta Ah, DR, o que é jogadores Iconic Moments? Jogadores Iconic Moments são os jogadores que já se aposentaram e tem cartas rosas. Porque tem os Legends também, que são jogadores que não jogam mais, que não atuam mais, mas eles são cartas amarelas. Os cartas rosas normalmente são os melhores jogadores do jogo. Igual aqui, essa semana tem aqui três Iconic Moments. O Gais Koi, o Van de Vart e o Rob Keen. Normalmente, toda semana vem três e três e você tem que fazer os packs para tentar tirar essas feras. Só que tem muitos, muitos Icons mesmo que ainda nem apareceram nesse PES 21. Vem comigo e vamos ver quem são eles. Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais? PS4 e PS5? Alpine Games é a loja. A DR é de confiança? Sim, muita confiança e com o melhor preço do mercado. Isso é o melhor, né? Além de jogos, mídias digitais vendem cartões PSN e cartões de Xbox também. E estamos numa promoção aqui de fim de ano. Promoção até o dia 9. Depois, vamos ter mais novas promoções. Alpine Games é a loja. E temos aqui, ó, o nosso saudoso PES, ó, por apenas R$ 39,90. Então, Alpine Games é a loja. Link na descrição e no comentário fixado. Alpine Games é a loja. Então, estamos aqui na data base do jogo, tá, galera? Todos esses icons que eu vou mostrar aqui, eles já estão na data base do jogo. Então, eles vão vir no PES 2021, ok? Pode acontecer de eu mostrar aqui algum icon que já veio. Porque, assim, eu vou mostrar aqui os que eu não me lembro de ter vindo, tá? Então, pode acontecer, se não, o DR esse já veio. É só se eu não me recordar, tá? Mas tem bastante. O primeiro aqui é o Nakamura Iconic Moments. Level máximo com a camisa do Celtic, ele vai ficar overall 96, tá bom? Da posição dele. O outro aqui é essa fera do Arsenal. O Ljungberg, acho que é assim que se fala. Level máximo com a camisa do Arsenal, ele vai ficar overall 97. E ainda não veio nesse PES 2021. Outro aqui é o grande Gucci, galera. Gucci, level máximo com a camisa do Real Madrid, tá? Ele vai vir overall 96, tá? Level máximo com a camisa do Real. Gucci. O próximo aqui, outro do Real Madrid. O grande Morientes. Morientes, level máximo com a camisa do Real, overall 97. Beleza? Outro aqui que ainda não veio é o Petit. Petit do Arsenal. Level máximo com a camisa do Arsenal, ele vai ficar overall 95. O Petit, eu tenho uma dúvida se ele já veio ou não veio, mano. Ele eu fiquei com dúvida sim, mas eu acho que ele ainda não apareceu nesse PES 2021. Outro aqui do Arsenal também, o Pirreis. Pirreis, Iconic Moments do Arsenal. Level máximo com a camisa do Arsenal, overall 95. Tá bom, galera? O outro aqui é o Fernando Torres. Ah, daí o Fernando Torres já veio. Sim, já veio o Fernando Torres. Mas essa carta aqui do Fernando Torres, ela não veio, tá? Veio um Fernando Torres aí, que foi no bônus de veterano. Veio um Fernando Torres. Ele tem o cabelo solto e tal. Mas esse Fernando Torres aqui, ele ainda não veio. Porque na data base do jogo tem 3 Iconic Moments do Fernando Torres. Isso mesmo. 3 Icons. São 3 ou 4. Agora tá me falhando a memória. 3 ou 4 Iconic Moments só do Fernando Torres. Tem jogadores que não tem apenas uma cartinha Icon. Beleza? O próximo aqui, o Irwin. Eita merda. Até caiu aqui a coisinha da minha câmera aqui. Pera aí. Desculpa, tive que ajeitar aqui, tá? Então, muitos de vocês aí... Ah! Ele tá lá na caixa, na loja do EFootball Points. Sim, mas o que tá lá é outro. Não é esse aqui. Como eu disse, tem duas cartas dele. Essa tá... Né? Essa que tá aí no EFootball Points é uma. E essa aqui que eu tô mostrando pra vocês é outra. O verão máximo com a camisa do Manchester United, o verão 96. O próximo aqui, que ainda não veio também, é o Giggs. Do Manchester United. Level máximo com a camisa do Manchester United, o verão 96. O outro Giggs que veio, se eu não me engano, era do bônus de veterano. Se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado, tá, galera? Mas esse Giggs ainda não veio, pelo menos que eu me lembre. O próximo aqui é o Rivaldo, galera. Grande Rivaldo. Tem um Rivaldo, o Iconic Moments, na loja EFootball Points. Mas esse Rivaldo aqui é outro, ok? Rivaldo, level máximo com a camisa do Barcelona, o verão 97. O próximo aqui, ó. Luiz Figo, galera, do Real Madrid. Luiz Figo, level máximo com a camisa do Real Madrid. Vai pegar 97 de overall, o grande Luiz Figo. Outro aqui que ainda não veio é o Maradona, galera. Maradona, level máximo com a camisa do Barcelona, o verão 98. Eu, pelo menos, também não me lembro do Maradona ter vindo ainda nesse PES 2021. O próximo, Diego Forlan, galera. Sim, tem o Diego Forlan também na loja Futebol Points. Mas essa carta aqui é outra carta do Diego Forlan, ok? Outra carta do Diego Forlan. Essa daqui do Manchester United. É ele muito top, overall 99 no level máximo com a camisa do Manchester, tá bom? Diego Forlan, overall 99 com a camisa do Manchester. Pra vocês verem. Tem dois Diego Forlan que ainda não vieram. O próximo, Pirlo. Sei que tem um Pirlo também na loja Futebol, mas esse aqui é outro. Grande Pirlo com a camisa da Juventus. Vai pegar overall 97. O próximo aqui é o grande Iniesta. Iniesta, esse Iniesta aqui ainda não veio. Level máximo com a camisa do Barcelona, overall 97. O próximo aqui é o Xavi. Xavi, eu não me recordo se esse Xavi aqui já veio ou não. Mas eu acho de coração que ele ainda não veio. O próximo, o grande Raika. Raika, level máximo com a camisa do Milan, overall 99, galera. Outro aqui, o Gullit. Gullit, level máximo com a camisa do Milan, overall 99 também, rapaziada. Outro monstro. Outro aqui, o goleiro Cacilhas. Cacilhas, level máximo com a camisa do Real Madrid, overall 95. O próximo aqui, David Beckham do Real Madrid, galera. Isso mesmo, Beckham do Real Madrid. Level máximo com a camisa do Real, overall 97. Esse aqui também ainda não veio. Outro aqui, Iconic Moments do Cristiano Ronaldo, galera. Isso mesmo, Iconic Moments do Cristiano Ronaldo. Ainda não veio esse icon aqui. O outro Icon do Cristiano Ronaldo era do bônus de pré-venda. Esse aqui ainda não veio, pelo menos no console. Outro aqui, esse Messi com a chuteirinha na mão. Ele também ainda não veio para o console. Para o mobile, ele já veio você comprando por fora. Tá bom? Mas para os consoles, não veio. E o outro aqui, o Van Basten. Esse Van Basten aqui, do Milan, com a camisa. Level máximo com a camisa do Milan, overall 99. E outro aqui, que também ainda não veio, que já está na data base do jogo. É o Iconic Moments do Rashford. Rashford, level máximo com a camisa do Manchester. Vai pegar overall 98. Ok, rapaziada? Então, galera, esses são os Icons aí que ainda não vieram no PES. Desculpa aí se eu mostrei algum que já veio. Mas assim, os que eu me recordo que não veio são esses daí. Beleza? Qual desses Icons, quando vier, o que você mais vai querer tirar desses todos aí? Vocês podem chegar e perguntar assim, DR, tu não mostrou o Roberto Carlos. Porque o único Roberto Carlos que tem lá na data base é aquele Roberto Carlos que veio no bônus de veterano. Tá bom? Tem aquele Roberto Carlos do bônus de veterano. Não tem outro. Então, por isso, não mostrei o Roberto Carlos. Mas, será que ainda vem Roberto Carlos? Não sei. Desses que eu mostrei, qual que você quer mais contratar quando ele vier? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa seu like, mano. O like está ativo? Muito obrigado pelo seu like. Se for possível, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muito. Claro, mano. Não é inscrito aqui do canal. Gostou do nosso vídeo de conteúdo? Vai acompanhar? Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se? Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.